E aí, massa atleticana, dando bem com você? Não, então, vamos falar logo aí, você curte se você quiser e tal, vamos falar que tem muita coisa pra falar da partida, se inscreva no canal aí, se você quiser não, se você é novo aqui, você se inscreve aí. Tem muita coisa pra falar da partida, eu ainda tô muito irritada, meu irmão também tá muito irritado, porque são pontos, né, que a gente não pode perder, eu tava até comentando outro dia aqui em casa, que num campeonato brasileiro, pra mim, se define nos jogos contra os times considerados menores, não quero aqui menosprezar ninguém, tá, se tiver torcedor do Fortaleza aí, super respeito, Rogério Senesco faz um trabalho incrível lá, mas assim, quem tá brigando pelo título, nos confrontos diretos ali em cima, vai ganhar de um, perder do outro, empatar, é normal, vai definir quem perder menos pontos pros times que não tão brigando em cima, vamos falar assim, então, pra não ter falta de respeito, pros times que não tão brigando em cima, então, esse tipo de ponto é o tipo de ponto que a gente não pode perder, porque vai fazer diferença na briga pelo título, então, assim, eu tô bastante irritada, até porque eu não achei que o Galo jogou bem, pra mim, uma das piores partidas, é questionável as escolhas que o São Paulo fez, nós vamos falar sobre tudo isso, e também falar sobre que, tá claro, tá óbvio, batendo na nossa cara, que realmente o time carece de reforços, mas então se inscreva aí no canal, e tal, e vamos falar, primeira coisa, escalação, vamos botar a escalação, Um desenho tático, no início, mostrava o Arana no meio, né, talvez ele como um atacante, caindo pelo lado esquerdo e tal, mas, quando começou a partida, a gente viu que não foi bem assim, pelo menos, eu enxerguei que o Fábio Santos, ele não subia em nenhum momento, então, ele não tava jogando de lateral esquerdo, a gente não viu o Fábio Santos subindo pra apoiar, mas a gente via o Arana voltando pra marcar, ou seja, o Arana tava jogando como lateral esquerdo, com mais liberdade pra atacar, obviamente, porque tinha um resguardo do Fábio Santos, mas não era como um atacante, ele tinha que voltar também pra ajudar na marcação. O Fábio Santos, por sua vez, ficava mais fixo ali, e aí eu não entendi, porque o Fábio Santos não era nem um terceiro zagueiro, às vezes ele tava ali dentro da área e tudo, mas assim, fechava mais quando o Arana voltava. Fechava mais, é, e não era um cara de saída de bola, pô, até porque ele não tem saída de bola com qualidade, ele era um cara, como você definiu, né, era um cara ali, e eu não entendi, primeiro ponto que eu questiono na escolha do Sampaoli é essa daí. O segundo ponto é a lateral direita, né, que a gente tava comentando. É, gente, boa noite pra todo mundo aí, a gente tava comentando aqui antes do vídeo, o ponto do Fábio Santos também não entendi, achei ele, tipo, um morto no campo, porque, igual você falou, ele não atacava, pra marcar ele fechava um pouco mais para não voltar, fazendo uma linha de 5 atrás, né, foi o que o Sampaoli tentou explicar, mas não surgiu efeito, e a gente não entendeu logo de cara na escalação. Outra coisa que a gente não entendeu logo quando saiu a escalação foi a questão da lateral direita, o Guga, que vem numa crescente, né, vem fazendo bons jogos, e como o time vinha na crescente também, vários jogadores vêm crescendo a cada jogo, fez o primeiro gol dele com a camisa do Atlético no último jogo, foi elogiado até na coletiva do Sampaoli, nesse jogo ele foi sacado, vamos dizer assim, a gente sabe de todo o histórico do Sampaoli, que ele gosta de dar ritmo para vários jogadores, intensidade e tudo mais, porém, não achei que foi o momento certo, o jogo certo para você tirar o Guga, até porque o Mariano não entrou bem, e assim, na coletiva que a gente viu na live da TV Galo, ficou um pouco ruim o áudio das perguntas e tal, mas pelo que deu para entender, o Sampaoli alegou um desgaste alto do Guga na última partida, o que eu também não entendo, porque, então, não era para ele estar indo no banco, porque se o cara está desgastado, ele não vai jogar, porque não fez diferença nenhuma o Guga ter entrado no jogo porque está desgastado do mesmo jeito, então você coloca para jogar, se ele estiver muito cansado, você tira. Então, é outro ponto que a gente não entendeu muito bem, foi a questão da lateral direita, para mim o Guga tinha que ter jogado, até pela crescente que ele vem, motivado, ofensivamente estava bem. Exato. Então, assim, e mais um ponto ainda na defesa foi do Vitor Bueno, né? Vitor Bueno não, desculpa, Bueno. É, o Bueno na zaga também, aí eles podem falar assim, ah, está falando só porque não deu certo, ah, é profeta do acontecido. Não é, gente, mas vamos pela lógica. Quem era a zaga do Atlético ano passado? Igor Rabelo e Hebe. Então, teoricamente, é a nossa zaga mais entrosada, né? Tirando a titular, que é o Junior Alonso e Hebe, esse ano, que o Junior Alonso não estava disponível, a zaga entrosada, digamos assim, é Hebe e Igor Rabelo. Aí, quem é o cara que vinha jogando quando o Hebe não podia jogar? Era o Rabelo, ou seja, quem estava com mais ritmo de jogo dos zagueiros reservas. Era o Rabelo. Aí fala assim, ah, não, mas Hebe e Igor Rabelo é uma zaga lenta. Concordo que é uma zaga lenta, então talvez ele quis dar velocidade para a zaga. Teoricamente, quem é o nosso zagueiro mais rápido, que a gente nem conhece do elenco? Gabriel. Quem é o zagueiro que vem sendo levado todos os jogos para o banco, sem ser cortado de nenhum deles? Gabriel. Gabriel. Então, não dá para entender o porquê da escolha pelo Bueno. Aí fala assim, ah, mas o São Paulo, ele escolhe de acordo com a tática. Mas não tem lógica. Não tem lógica para falar assim, o Bueno era melhor. Por quê? A zaga bateu cabeça. Bateu cabeça. Eu vi mais de uma vez Heber e Bueno na mesma bola. Na mesma bola. Exatamente. Primeiro que a gente também desloca o Heber, né? Muda o Heber de lado. E aí, a galera que acompanha um pouco mais sabe que zagueiro, tipo assim, não é só assim, ah, qualquer lado é lado. Não é assim, Jô. Zagueiro jogar pela esquerda, jogar pela direita. Tem diferença, sim. E, assim, a gente comentou antes da partida, falou assim, como é que será que deve ser a zaga que o Sampaoli vai colocar? Será que vai para o Rabelo? A gente estava com esse receio da zaga ficar lenta com o Heber e o Rabelo. O Gabriel parece que perdeu muito espaço. Agora é o que a gente falou. O Bueno não estava sendo relacionado em alguns jogos. Do nada aparece como titular. A gente não está aqui criticando o Sampaoli, falando que quem é a gente para falar que entende mais de futebol com o Sampaoli. A gente está falando nada disso. Não é profeta de acontecido. O Sampaoli continua tendo todo o apoio. Todo o apoio, toda a confiança. Confiamos nele e tal. Só que a gente acha que, assim, quando ele acerta, parabéns, mérito dele. Quando ele erra, tem que assumir o erro também. E tem que se questionar também algumas escolhas. A questão é, o Bueno não tinha ritmo de jogo. Foi nítido o ritmo de jogo dele muito abaixo, o que é normal, porque ele não vinha jogando. Não estava sendo nem relacionado para algumas partidas. Aí, do nada, aparece como titular. Não mostrou tanto, assim. Então, fica a dúvida, fica o questionamento. É, e outra, assim, a gente não vê treino, mas é de se questionar. Você faz o treinamento lá, titulares contra a reserva. Ele joga na zaga reserva? Porque, teoricamente, joga na reserva. Teoricamente, a zaga reserva que está sendo levada para os jogos é o Gabriel. Gabriel, Gabriel. É, exatamente. Então, assim, não é que diga uma atuação do cara e tal. É a escolha. É questionar. E a gente tem que questionar. A gente está aqui para questionar, para abrir o debate, para falar. Porque deu errado. Deu errado. Então, tem que questionar mesmo. Se desse certo, a gente ia falar, ok, o cara está vendo o treino, viu o que era isso e pronto. Não tem discussão, mas deu errado. E aí? E aí? Por que essa escolha, então, né? Já que não surtiu o efeito. Aí, do meio para frente, não... Aí, eu já falo assim, os meus questionamentos quanto à escolha do São Paulo são... Na parte defensiva. Na parte defensiva. Ele usou o que ele tem. Sendo bom ou sendo ruim... É o que tem. É o que tem. O que mostra que a gente precisa de reforço. Então, ali. Ele usou o que tem e também a gente teve respostas. Então, ali. Alan e Jair, né? Normal, ali no meio. Iorra. Aí, ele usou o Iorra. No lugar que seria, teoricamente, do Nathan, né? Usou o Iorra. E usou na frente Keno e Sasha, que é o que vinha jogando. E quando ele abriu mão do Fábio Santos ali... Eu não vou nem falar que ele abriu mão de um zagueiro ou de um lateral. Eu não sei o que o Fábio Santos da Fazenda já falou isso aqui. Ele abriu mão ali do Fábio Santos e colocou um cara pelo lado. Ele colocou o Marquinhos. Ele tinha o Marquinhos, o Savin, o Marrone, que poderiam entrar nessa função. E o Mailton. Jogou um jogo titular. O Mailton. Não foi tão mal, assim, do meu ponto de vista. Depois, nunca mais. Ou o Dylan também, que pode jogar ali e tal. Então, se ele tinha essas opções, ele optou pelo Marquinhos. Então, assim, eu não critico. Porque ele optou por uma opção que ele tem. Só que a gente viu por que o Marquinhos está perdendo espaço também. O Marquinhos chegou a nem ser levado para um jogo aí para trás. Não vem entrando mais com a frequência que ele vinha entrando. Acho que fazia tempo, porque eu não vi o Marquinhos entrando em campo. E a gente viu por que. O Marquinhos entrou amassando a bola. Amassando. Errou um gol. Não pode errar. Mudaria a história do jogo. Mudaria a história do jogo. Um gol sem goleiro embaixo ali do da trave. Não pode errar esse tipo de gol. E não fez nada. Não deu velocidade. Armou contra-ataque para os caras. Mas perdia a bola, fazia falta, que era tudo que eles queriam. Que eles estavam fazendo ser efeito. E volta boba, né? Os caras de costas lá na lateral chegavam o Marquinhos todo afobado. Falta para os caras. Então, assim, além de jogar mal, o jogador que não pensa, sabe? Assim, bem mal mesmo. Bem mal. Então, é uma resposta. Outra resposta. O Marrone entrou. Por que que o Marrone também vem perdendo espaço? Aí fala assim, ah, mas a bola não chegou para o Marrone. Gente, quando o Marrone entrou, ele tirou o Sacha um pouco da área, né? Para o Sacha ali buscar um pouco mais a bola e tudo. Mas eu vi o Sacha dentro da área pelo menos umas duas, três vezes finalizando para o gol. Finalizando errado, ou defesa do goleiro, ou o que for. Mas finalizando. Se chega para um, tem que chegar para o outro. Por que que o Marrone não vi? Eu não vi o Marrone. Eu não vi o Marrone tocar na bola. Então, assim, é mais uma resposta. O Johan, a gente tinha parado de falar um pouco dele aqui, porque ele tinha parado de entrar, né? Assim, com muita frequência, jogar muitos minutos, né? Estava entrando ali em finalzinho de jogo e tal, o que seja. Não dá. Um time que quer ser campeão brasileiro, não dá para contar com o Johan como meia. Não dá. É limitação, entendeu? Limitado. Parece até esforçado, né? Mas não tem como. Agora, aí, isso é o que a gente fala. Aí fica, é um outro tipo de questionamento, né? É a resposta que a gente tem. O São Paulo, ele vive pedindo reforço. A gente vê. E está na cara que precisa mesmo. O Atlético tem um time bom, qualificado, que dá para brigar. Alguns reservas que completam. Mas se a gente perdeu quatro jogadores com o Nathan machucado, perdeu quatro jogadores e a gente viu antes como ficou bem abaixo do esperado do time do Atlético. Eu acho que poderia escalar um pouco melhor. Eu acho, na minha opinião. Mas a gente não vê treino. A gente não acompanha o dia a dia. Então, assim, dá para a gente falar com base no que a gente viu no jogo. É, dava para, pelo menos, tentar mudar menos da estrutura. Já que a gente tinha desfalque de peças importantes. Júnior Alonso, que é muito importante para dar segurança na defesa e também na saída de bola. O Franco, que vem sendo... É um cara que não joga... O Franco não é um cara que aparece muito para a torcida, né? É um cara que faz... Mas faz muita falta ali. É um cara que pisa muito na área e ajuda bastante na marcação. Ele pisa muito nas duas áreas. É, muito intenso. É o Franco e o Savarino, que vinha numa crescente e que ajuda o Keno nessa questão. Hoje a gente só tinha ataque com o Keno. Era só pelo lado esquerdo. O que é uma dificuldade do Galo em jogar contra time que joga muito abaixo. Porque o Fortaleza jogou com duas linhas bem compactas. E a primeira linha dos caras tendo a área toda hora. Então o Galo tem dificuldade com isso. No segundo tempo pior ainda, porque eles estavam com um a mais. E aí a gente vai falar sobre o último ponto aqui, para botar com chave de ouro aqui. O Galo perdeu com um jogador a mais. E não parecia que estava com um a mais. Essa é a questão. Porque o Fortaleza entrou com a linha baixa, já desde o primeiro tempo, 11 contra 11. Linha baixa, sem pressionar a saída de bola do Atlético. Dava a posse de bola para o Atlético e jogava ali nos contra-ataques. Quando perdeu um jogador, continuou do mesmo jeito. Tanto é que o Rogério Senna não fez a mudança. Tipo, perdeu um cara de contenção e ele não botou outro cara de contenção. Botou. Tirou um atacante para o outro. Então, assim, eles continuaram do mesmo jeito e a gente não soube tirar proveito disso. Não parecia, em nenhum momento, pareceu que a gente tinha um jogador a mais. Porque desde o início da partida, posse de bola a gente tinha. Só que posse de bola não é domínio de jogo, né? A gente dominou o jogo contra o Botafogo, que a gente até perdeu. Mas a gente dominou o jogo. Criou chance para ter bola na trave, finalização. Finalizações, três bolas na trave, gatito salvando e etc. Hoje a gente criou uma chance com o Marquinhos lá, que perdeu embaixo da área e só. E só. E os bate-rebate na área. Os bate-rebate de cruzamento. Não criou, não teve domínio da partida. A gente teve posse de bola, o que é muito diferente. E com o jogador a mais, isso me preocupa um pouco. Tem que criar mais. Tem que criar mais. Tudo bem, a gente tinha desfalques, mas a gente precisa ou reforçar mais o elenco urgente. Urgente, se quer realmente brigar. Ou ter mais alternativas quando a gente tiver desfalque. Porque o Campeonato Brasileiro tem lesão, tem cartão, seleção, âmbulo, âmbulo, âmbulo. Então a gente... É. A gente fez uma gordura exatamente para quando a gente fosse... A gente tropeçasse como tropeçou hoje. Mas a gente não pode queimar gordura toda de uma vez. Estamos ainda três pontos na frente do segundo colocado. Mas precisamos... Não podemos sair tropeçando desse jeito. Que sirva de lição. E que no próximo jogo a gente escala com um pouco mais de coerência, né? Nessa questão aí é o que eu falei. O queixou as escolhas ali atrás. Ali na frente ele escalou o que ele tinha. Mas... Acho que o esquema também é um pouco, né? Dá para manter mais o esquema que estava jogando. Talvez manter o Aranda na lateral e colocar três meias, três atacantes ao invés de mexer um pouco. Mas é isso aí. Mas que sirva de lição e que dê para ver ali com quem você pode contar mesmo ali na hora H, né? Porque já deu para ver. Eu, na minha opinião, Marquinhos pode respirar novos ares. Não dá. Não dá. E o Orrã também. Enfim. Mas é isso aí. Fica aqui também que a gente continua com apoio, né? É. Não dá. Estamos ratificando apoio ao Sampaoli, ao time. A gente só está questionando. E acho que a gente tem que estar aberto aí ao debate. Eu não vou nem eleger o melhor em campo hoje, porque eu acho que o Atlético não fez uma boa partida. Mas é isso aí. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Se vocês concordam com o que a gente falou aqui. Qual o outro questionamento que teria. E etc. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Valeu. Até a próxima.